Olá, família Denizá! Sou a professora Lohana, do terceiro ano, o Piaget Vespertino. Venham aqui hoje para a gente esclarecer sobre as perguntas das trilhas de história, ciência e geografia. Então, vamos lá! Vamos observar essa questão. Observe a imagem. Nós temos aqui mulheres que estão praticando uma atividade. De qual povo os indígenas são essas mulheres brasileiras? Elas participavam das atividades tradicionais indígenas, como, por exemplo, o cabo de guerra. E aí, qual é o povo? Nós temos três povos aqui como alternativas. E esses três povos estão lá na página 6 de história. Você precisa reler para você poder encontrar a resposta. Vamos lá, para a segunda. Qual atividade os povos indígenas da Magólia competem? Observe a imagem. Eu tenho aí várias pessoas de um povo indígena. Eles estão praticando uma atividade. Observe. Você pode encontrar também essa resposta na página 6 de história. Vamos para a próxima. De qual país é o povo Maori? Essas pessoas, elas davam língua para representar uma coisa. E aí, quem lembra? Você também pode encontrar na página 7, lá em história, a resposta. Dê uma revisada antes de responder. Vamos para a próxima questão. Ah, agora vamos falar sobre as moradias dos indígenas, dos povos indígenas da região amazônica. Como eram chamadas moradias dos povos indígenas? Observe as imagens. Temos aí três opções. Você pode verificar lá na página 7, no livro de história, qual é a resposta? Letra A, B ou C? Você pode revisar na página 7 de história. E assim a gente finaliza a trilha de história. Agora, vamos fazer a leitura sobre a trilha de geografia. Vamos lá. Nós estudamos no capítulo 5 de geografia sobre os recursos naturais que podem ser encontrados na natureza. Eles podem ser recursos renováveis e recursos não renováveis. Vamos fazer a leitura do texto. Todo recurso natural é um bem da natureza e que o homem pode utilizar. Os recursos naturais não renováveis são os que não podem ser renovados pelo próprio ambiente. Recursos naturais renováveis são recursos naturais que, depois de sua exploração, podem voltar para seus níveis anteriores. Com base nesse tipo de recursos naturais existente, marque a alternativa correta. Qual da alternativa não é um recurso renovável? Qual é a alternativa que é um recurso não renovável? Letra A, B ou C? Você pode rever o conteúdo na página 5 até a página 7 para você não errar. Vamos para a próxima. As imagens apresentam diferentes usos da água para os seres humanos. Apesar de as atividades serem diferentes, ao observar as imagens, pode-se comparar que ambas são o que? São resultados do aumento das atividades industriais? B, prejudicam o abastecimento de água potável nas regiões urbanas? C, apresenta a importância da água para a manutenção da vida humana? Observe essas imagens para você marcar a alternativa correta. Próxima imagem. Ah, essa é fácil, hein? Ela é bem semelhante com a primeira questão da trilha. Observe essa imagem. Esse recurso é renovável ou não renovável? Essa é fácil, hein? Não quero ninguém errando. Ah, essa também é. Olha só. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa correta. O que eu tenho nessa imagem? É um recurso natural? É um recurso mineral? Ou é um recurso renovável? Você pode estar revendo o conteúdo da página 5 até a página 7 do seu livro. E assim a gente finaliza as trilhas de geografia. Vamos lá, família, agora falar sobre a trilha de ciências. Olha só essa imagem. Lembra que a última aula de ciência da semana passada, eu fui até a sala da própria Alana buscar esse instrumento de representação da Terra. Quem aí lembra que mostrava os continentes, os países e até as capitais? Quem é que lembra aí? Vamos lá. Você pode rever esse conteúdo na página 11 do nosso livro para você poder responder. E eu tenho certeza que ninguém vai errar, porque na aula de hoje, do dia 31 do 7, nós também assistimos um vídeo que falava sobre esse instrumento. Vamos para a próxima questão. Ah, olha só o nosso planeta. A imagem é uma representação da Terra, um planeta do sistema solar que apresenta características que diferenciam de outros planetas. Uma característica possível de ser identificada nessa imagem é que a Terra é... E aí, qual é a alternativa correta? Você pode estar revendo esse conteúdo na página 11. Mas eu tenho certeza que vocês não vão errar, porque a nossa aula de hoje, do dia 31 do 7, foi falando sobre o planeta Terra também. Bem, vamos lá para a próxima questão. A Terra é azul. Foi a famosa frase dita por um homem. Esse foi o primeiro homem a ir ao espaço. Quando ele chegou lá fora, no espaço, olhando para o nosso planeta, o que foi que ele se deparou? Essa também é fácil. Você pode encontrar essa resposta na página 8 do nosso livro. E para finalizar nossas trilhas, essa é a quarta questão. Veja a Terra. Ela é azul. Essa frase foi dita por qual astronauta? Essa resposta é fácil. Mas observe as alternativas. Olha a pegadinha aí. As três alternativas só estão modificando algumas letrinhas. Mas você pode ter a certeza na página 8 do nosso livro. E é isso. Tenho certeza que vocês vão saber responder. Pois estudamos sobre os conteúdos desde a semana que finalizou a nossa festa de mina. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!